Eu parei de sofrer, parei de chorar por alguém que não me merece Tô levando a chave do meu coração, leve até o acimação Agora eu vou sair, me livre aqui, vou pro rolê de ar, eu vou nem chegar de sol nessa Agora vai ser barra, todo dia eu vou deixar de ar, eu vou nem, vamos ver quem é a perna Pra vaquejar, eu vou Se eu deveria amar, pra vaquejar, eu vou Pra pegada, eu vou, eu juro de você, eu não vou nem lembrar Pra vaquejar, eu vou, na pegada, eu vou Pra vaquejar, eu vou, na pegada, eu vou Alô pros pós, um beijo Porra de sofrer, pare de chorar Eu tô levando a chave do meu paração Tô revertendo essa situação Agora eu vou sair, me divertindo Vou procurar, quero curtir Chega de sofrência Agora vai se barra todo dia Vou deixar de agonir Vamos ver quem aguenta Pra raquejar eu vou Vou deixar na boiada Pra raquejar eu vou Puta pegada eu vou Eu juro de você, eu não vou nem lembrar Pra raquejar eu vou Puta pegada eu vou Puta pegada eu vou Puta pegada eu vou Vai quebrar seu celular Pra raquejar eu vou Puta pegada eu vou Juro de você Pra raquejar eu vou Puta pegada eu vou Puta pegada eu vou Pra raquejar eu vou Puta pegada eu vou Juro de você, eu não vou nem lembrar Pediu pra parar Quem gostou faz barulho bem alto pro gordinho